Boas, e cá estou eu mais uma vez para fazer um tutorialzinho aqui em Photoshop Bem, neste caso aqui vamos pegar nesta imagem, vamos criar uma brush E vamos criar um efeito de texto com nuvens Então, para começar vamos a Image, Imagem, Adjustments, Ajustes E vamos inverter a imagem Depois quando se cria uma brush, a brush só vai selecionar o que é preto ou cinzento E o branco não vai ser selecionado Por isso, invertemos e agora vamos novamente a Imagem, Image, Adjustments E vamos a Levels E tem aqui o que vai marcar, vai selecionar uma cor Mas vamos selecionar destas ferramentas aqui, vamos selecionar a terceira Porque vai marcar o ponto branco da imagem E ao clicar temos a outra parte em branco E cá está, fantástico E vamos clicar OK Tal como eu mencionei, vamos precisar de selecionar só esta parte aqui Assim sendo, vamos pegar na nossa brush E vamos pegar numa brush suave E um pouquinho maior Agora cá está E vamos pegar nesta cor E vamos iluminar esta área aqui que a gente não precisa Assim, pintar Agora cá está Pronto, fantástico E agora vamos a Edit Define Brush Preset Ou seja, vamos criar uma nova brush E vamos nuvem E clicar OK E já está Vamos agora passar então para a outra imagem Para esta imagem aqui, como podem ver O tamanho da brush está enorme Então vou por mais pequeno um bocado Assim, deve estar mais ou menos Vou pegar na minha ferramenta de texto E vou escrever nuvem E clicar OK Pronto, cá está Ok, ainda não tem nada a ver Mas vamos lá chegar Vamos aqui ao painel das camadas Layers E vamos criar uma nova camada Uma nova layer E vamos selecionar a nossa brush Assim E vamos à última opção Que é a que criamos mesmo agora E está enorme Por isso vou reduzir o tamanho E vou fazer zoom E vou começar a pintar em branco Assim E estou só a seguir O texto existente aqui Não dá para ver muito Pois estamos A pintar-se branco sobre branco Mas já vão ver Que vai ficar fantástico Assim Agora vou ver E mover um bocadinho para o lado E talvez aqui vou Reduzir um pouquinho Aqui para Assim Para reduzir o tamanho Da brush Ou para ser maior Como podem ver aqui Estou a usar Os parentes retos Ou seja Parente reto Do lado esquerdo Reduz O tamanho da brush E do direito Aumenta E então Assim E acho que já deve estar Mais ou menos ok Mas podemos sempre ajustar Depois Vou então esconder aqui A camada onde tenho o texto E cá está a nuvem Agora é só adicionar aqui Mais umas nuvenzinhas Aqui assim pelo meio Para ficar mais bonito Podem ver Bastante simples Não demora tempo nenhum E cá está Mas agora Vou adicionar Uma pequena sombrazinha Por isso vou aqui em baixo Efeitos Já vou puxar E temos aqui Talvez Mais Sim Tipo isto E cá está Um texto Criado com Nuvens Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau Fiquem bem Tchau 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 Tchau